Na era da tecnologia, a internet nunca foi tão importante como agora. E saber lidar com essa ferramenta é o grande segredo de sucesso que este empresário soube bem como usar. Moacir é proprietário de uma agência de marketing digital que já tem uma história de mais de 20 anos na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Na pandemia, teve um planejamento estratégico para contornar os ânimos que o período atípico trouxe para todo o mercado brasileiro. Nesse primeiro momento foi um impacto bem assustador, eu diria, mas que logo em seguida a gente conseguiu encontrar soluções para ajudar o nosso cliente e automaticamente nos ajudar também. No período de isolamento, mesmo com todas as restrições, ele manteve a equipe ativa para atender as demandas. A gente atuou exatamente conforme as orientações das autoridades. Então, no primeiro momento, toda a equipe foi home office, foi praticamente de um dia para o outro. E nós, como nós estamos em uma atividade onde trabalha 100% online, então nós não tivemos tanta dificuldade de adaptação. Então, a gente conseguiu trabalhar bem porque já era online e a gente só teve ali que conciliar essa comunicação nossa com o time, que teve que ser uma adaptação muito rápida. Mas isso a gente conseguiu fazer, tanto é que hoje a nossa operação ainda está quase que 100% home office. E não é de hoje que o Moacir enfrenta desafios como este. No passado, ele era dono de uma videolocadora e viu a internet engolir o seu negócio. O que ele fez? E empreendeu. Eu tive, por 13 anos, eu tive videolocadora. Eu fui proprietário de videolocadora, tive algumas lojas, inclusive, na região. E, querendo ou não, foi o mercado da internet que acabou. Eu diria que acabou com o nosso mercado. Porque o mercado de videolocadora praticamente ainda existe hoje. E como era um mercado que estava em crescimento, a internet, banda larga, tinha sido, já era o auge no momento. Eu tinha um amigo que tinha a agência, na verdade, foi quem fundou a agência web, era um amigo meu pessoal. E ele tinha uma vaga em aberto para a área comercial e aí eu me propus para trabalhar com ele em paralelo à minha empresa, que eu ainda tinha a gestão da videolocadora. E eu acabei assumindo áreas aos poucos dentro da agência e por isso que eu acabei sendo o primeiro interessado em adquirir agência quando teve essa mudança de chave em 2017. Com o tempo, ele percebeu uma oportunidade de se destacar no mercado do inbound marketing e mergulhou de cabeça ao assumir a agência no ano de 2017. A partir dali eu comecei a mudar um pouquinho a parte de processo, a parte de gestão como um todo, iniciando pela parte comercial e também pela parte de produção, a parte de gerenciamento de projetos, de gestão de clientes, atendimento, isso tudo foi modificado a partir de então. A gente deu um foco muito grande nas entregas, ou seja, em cuidar dos clientes que nós tínhamos na carteira, que eram excelentes clientes. E depois, a partir desse momento, que a gente começou a focar novamente em trazer novas contas e novos clientes. A agência tem quase 30 profissionais e está entre as 35 mais qualificadas do Brasil. Recentemente, eles se mudaram para uma nova sede, marcando também uma nova fase da empresa. Quando nós já estávamos num crescimento já mais acelerado, nos possibilitou mudar para uma nova sede, com uma nova proposta, não só visual, com um novo código de cultura, enfim, uma nova agência em si, uma nova empresa. E isso foi, claro que a gente não esperava essa situação atual, então a gente criou uma sede que realmente os nossos colaboradores se sentissem bem à vontade, pudessem aproveitar bem. E como a gente lida muito com essa parte de criação, com esse conceito digital, com essa modernidade, então a gente pensou muito nisso. Nossa projeção futura é, sim, para no mínimo, nos próximos dois anos, a gente dobrar de tamanho. Quando eu falo dobrar de tamanho, na verdade, é dobrar a nossa carteira de clientes e manter a mesma qualidade de entregas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho